saem então os 12.4 será que definitivamente você não vai mais vejando a top soraca top, bardo top no seu jogo? ou essa bizarrice vai continuar? isso e outros nervos e buffs no vídeo de hoje faz a vinheta na sua cabeça e aí pessoal, aqui é o Joke e no vídeo de hoje eu vou falar do 12.4 semana crítica pra mim, por isso que vocês não viram muitos mais vídeos e demorou a sair esse porque é a semana do meu time, a B4 estrear no Wild Rift, no Wild Tour amanhã contra a TSM às 19 horas, então uma semana no mínimo complicada pra gente se preparar o melhor possível outra coisa também, que eu venci o prêmio de melhor coach do Split passado, do ano passado na realidade, no Wild Rift então agradeço a todo mundo aí do canal que votou de coração, obrigado, o prêmio já já chega pra gente colocar ali atrás e poder sempre lembrar da ajuda de vocês aí muito obrigado, enfim esses são os avisos da semana e de gameplay a gente vai ter depois desse vídeo, provavelmente um vídeo da Renata descobrindo o champion aí no gameplay comentado tá enfim, esse patch é extremamente perigoso porque é um patch que pega o coração do campeonato da maior parte dos dos competitivos do mundo tipo 12.2, 1, 3 pegou o começo mas isso aqui vai pegar o meio de tabela da maior parte dos campeonatos inclusive do CBLOL então é um patch que ele vai dar a cara do ano né, tipo é isso aqui pra ficar assim a Riot geralmente não muda mais do que pelo menos a direção que vai ser colocada aqui esse é o último pit stop deles pra mexer com coisas grandes como por exemplo no caso desse patch aqui é esse negócio do smite top que é a coisa grande que eles vão mexer porque tipo, se imagina se eles deixam mais da metade do campeonato ser com o smite top aí deixa o smite top até o fim entendeu porque você já comprometeu a integridade da coisa então muita coisa que vai ser mudada aqui é porque eles realmente não gostaram eu vou ter menos comparativos hoje que eu vou tentar fazer o patch de uma forma mais resumida não porque eu posso, eu preciso mas que eu tô realmente muito cansado viu gente eu tô acordando todo dia 6 horas da manhã dormindo bem menos pra fazer tudo que eu tenho que fazer então a vitalidade tá lá embaixo mas tamo indo pelo menos tô me cuidando tá então vamos começar com a Renata a Renata que nem eu falei eu já tive dois vídeos aqui no canal sobre ela então é extremamente interessante o champion deve sair aí a qualquer momento eu tô gravando esse vídeo às 11 horas da manhã do dia 17 então ela deve sair no dia 17 como tá escrito aqui geralmente quando os champions saem eles saem numa média de duas entre duas e três horas da tarde então provavelmente no tempo que você estiver assistindo isso aqui ou ela já saiu ou ela dá pra sair em pouquíssimo tempo é um champion super legal eu acredito que ela só vai ver jogo na posição de suporte devido à natureza das habilidades então vamos ver vamos ver vamos ver é interessante que no mesmo patch sai a Renata pro o load PC e o Silco pro TFT então a gente tem aí os dois dois barões assim de Zaun saindo no mesmo patch então da hora bem da hora champion super bem feito acho que vai trazer bastante coisa nova é o tipo de champion que faz o que o Action propôs sem ser o Action que tinha uma série de problemas mas enfim é um lançamento talvez o lançamento mais legal em muitos anos e não não pense em Barões da Pisadinha Barões de Kintec Barões na verdade é Barões como é que eles chamam é Barões é Barões é Barões de Kintec mesmo né é isso né é é Chan Barrels em inglês né acho que é Barões da Barões Químicos nossa Barões da Química sério Barões da Química meu Deus é Chan Barrels é bem melhor né Barão de Kintec que é mais da hora porque Barões Barões Químicos tá parecendo que a galera vai se juntar com um cara careca que vai se juntar com o professor vai se juntar com um cara careca um um o já um adolescente já com um cara careca eles vão começar a fazer várias coisinhas criminosas e bater em portas parece isso Químico eu sempre lembro do Otherwatch não tem jeito série muito boa quem não assistiu Breaking Bad pelo amor de Deus se você não assistiu Breaking Bad você pode postar o vídeo vai lá assistir o Breaking Bad é realmente muito bom inclusive o Better Call Saul é melhor que Breaking Bad na minha opinião na minha opinião mas isso não tem a ver com o LoL então vamos continuar é Aatrox ou Aatrox ou o que for que as pessoas gostam de falar então é sempre um complicado de de várias coisas de várias 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 coisas que acontecem com ele primeiro que não rapaziada quem fica falando que tem que devolver o revive toda vez que Aatrox está numa patch notes sempre alguém vai falar que tem que voltar o reviver dele ele não vai voltar isso aí ele fala ah mas é o patch da Renata a Renata revive os outros sim só que a Renata ela não revive não é a ideia do Aatrox que ele revive ele mesmo e rila praticamente full com o resto das outras habilidades o kit desse champion com uma habilidade de reviver é muito complicado mas você pode ter uma Renata no time pra reviver ele olha só você finge que é só passivo de novo mas sério não tem não tem porque entregar de volta isso pro Aatrox isso é parte da essência do lore dele sim mas eu acho que o champion é muito mais interessante do jeito que ele é agora do que o antigamente então pra mim o que que acontece o Aatrox ele tem uma linha muito tênue entre o que é meta pra ele poder jogar contra e o que são os itens dele tipo é muito triste você ver os itens dele atualmente ó você abre aqui o OPGG você vai ver que ele faz emodrenário aaaah é muito estranho é bom é bom é bom eu tô ligado que é bom mas é muito estranho e ele é um dos campeões que tinha uma possibilidade veja a palavra possibilidade de ficar broken com a Death Dance com a Dança da Morte nova só que acabou não ficando a maioria dos champions que tem miss emodrenário Dança da Morte Esterac ou emodrenário Dança da Morte outras coisas ficou bem 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 forte mas com a nova Dança da Morte mas ele em específico não na verdade o Hecho caiu por isso o buff o buff que ele recebeu foi que ele vai ganhar 10% a mais do sweet spot pra quem não sabe do sweet spot é isso aqui ó o brox sweet spot o cara nunca percebeu isso né se eu já tem isso no Google achou tanta coisa mas não achou o que eu queria aqui ó vai dar pra ver isso aqui deixa eu ver se eu tenho aqui bonitinho eu queria achar mais bonitinho mas dá pra mostrar essa imagem aqui a famosa imagem ah achei eu queria mostrar essa imagem aqui essa famosa imagem é o terceiro Kia daquele do Mundial não sei se vocês lembram da IG que o Atrox só destruiu todo mundo então não sei se vocês lembram disso aqui eu vi ao vivo isso aqui foi uma loucura é aqui o Laschuswitz aqui se você perceber existe um círculo amarelo dentro que é o terceiro Kia do Atrox e existe o círculo vermelho inteiro que é maior que é o Kia do Atrox o sweet spot o dano a mais é o do amarelinho quando é o nível 1 é aquele bagulho em forma de lápis depois é uma meia lua e esse último é essa explosão então todos na ponta na ponta do lápis é o primeiro Kia dele o segundo é na parte da meia lua e aqui é esse centro dentro esses são os pontos que eles chamam de sweet spots do Atrox a imagem é realmente deliciosa deliciosamente deliciosa só esse cara aqui que se salvou da gatilho sim então 10% de dano nisso é bom porque recompensa quem vai acertar o sweet spot o ponto crítico da habilidade então quem é bom de Atrox já acertava o sweet spot então pra quem é bom de Atrox já ganhou 10% e quem não é bom de Atrox não vai mudar nada eu acho pouco porque o champion se a ideia da Riot com esse buff era viabilizar o champion é pouco e eu sei que a Riot gosta de viabilizar esse champion aqui por mil razões ele é um champion legal de se ver jogando e de jogar também quem quem né quem joga aí sabe na raríssima raríssima situação de se você jogar de Atrox Jungle isso é bom sim você vai acertar o sweet spot o tempo todo mas isso aí é muito raro Atrox Jungle eu queria que fosse viável dá pra jogar mas é muito mano o dano da habilidade sempre crítico é aparece o crítico mas não é muitas coisas do LoL gente aparece que o dano é crítico mas não é crítico só aparece tipo na no textinho crítico pra você entender que é uma coisa diferente como muitas outras coisas tipo o Kedovaro aparece quando você liga o W se não me engano tem muitos que é assim é como se fosse crítico na imagem mas não é enfim não acho que isso aqui vai fazer o time ficar tão forte vai ser continuar praticamente nas mesmas legal pra você que é monotrox um joinha Amomu rapaziada eu não tipo o Néfico Amomu tomou eu vou até colocar pra vocês aqui porque é um absurdo eu não sei se vocês assistiram o vídeo do do patch passado mas o Néfico Amomu tomou tirou o Amomu de todas as roles tipo ele foi pra último lugar da Django ficou horrível e lembrando que o Néfico Amomu tomou inclusive olha a build que estão fazendo de Amomu os caras simplesmente desistiram de build a L-Tank isso é desse patch agora então o pessoal só desistiu porque já estão achando o Champion meme a razão pela qual eles mudaram o Amomu a passiva pra quem não lembra foi porque a passiva dele estava tankando 100% quase do dano da Zeri estava tipo um completo absurdo e aí agora com a nova passiva o que acontece como toda redução de dano o Edo Amomu é uma redução de dano flat quando a gente fala redução de dano flat quem ouve o pessoal falando na transmissão do CBLOL reduzir dano flat reduzir o dano inteiro então se a skill do Amomu está escrito que ele reduz igual está escrito aqui 5 a 13 de dano é 5 a 13 de dano antes é pra qualquer coisa você tira 5 de dano da skill do cara o problema é que tem coisas no jogo que aplicam o seu dano em pouco a pouco por exemplo veneno da Cassiopeia as balas da Zeri que são 7 tiros no Q então essas coisas que aplicam o dano pouco a pouco você não pode reduzir esse valor alto aqui senão o champion não vai tomar dano literalmente até porque a redução de dano do Amomu tem scaling de armor e MR é por isso que redução flat é tão perigoso então no patch passado a redução flat do Amomu teve um limite ele pode reduzir até 50% do valor nunca mais que isso então sei lá se a Cassiopeia dá 8 de dano com o dot dela é bem pouco mas só pra ilustrar e você tem 5 de redução na verdade você vai reduzir só 4 porque ela pode reduzir até a metade então se ela fosse dar 8 de dano você reduziria 5 e iria pra 3 mas não vai pra 4 porque é a regra da skill dele agora como é da maioria dessas skills todas as skills que reduzem dano flat W da Leona por exemplo é o maior exemplo tem essa limitação de 50% pro jogo ficar justo e olha que no caso da Leona mesmo limitado em 50% incrível 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 então enfim no outro caso do Amomu é um pouco mais complicado isso é passivo sim isso é passivo ou pué e você ganha isso é que no caso eu fiz um exemplo horrível porque eu falei da Cassiopeia e o dano dele é físico mas vocês entenderam tá no caso do Amomu é só dano físico da Leona é mais roubado porque é os dois tipo é dano físico e dano mágico no caso do Amomu é só dano físico inclusive isso faz com que certos matchups do Amomu eram mais interessantes na jungle por causa disso porque se você por um acaso ficasse even na frente do cara você tinha muito mais utilidade na fight dito isso o champion é fraquíssimo early game quem jogou de Amomu early game sabe que isso nem é champion nível 1 esse champion não existe nível 2 esse champion não existe nível 3 virou um champion então tome invades de quem quiser invadir é literalmente por favor entre na minha casa você completou na sua cabeça é literalmente isso quem quiser invadir faz o que quiser duelo early game você tem que ser perfeito de Amomu caso você queira ganhar mas é literalmente isso é muito muito fraco no early game e assim é muito também chato de jogar na minha opinião porque é um champion que a expressão de habilidade é muito limitada quando eles deram as duas bandanas eu achei legal mas mesmo assim as duas band-aids não é bandanas não é como é que fala isso em português as duas como é que chama isso em português não é band-aid é não é gás é bandagem mesmo é bandagem que horrível eu nunca usei eu sou médico formado há alguns anos eu nunca usei o termo bandagem é atadura só que está escrito bandagem no que é dele é atadura mas beleza 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 talvez esteja errado talvez o eu seja eu mas o outro é maluco de verdade completamente maluco mas enfim o é dele bandagem também está certa deve ser regional bandagem é outro tecido semelhante faz sentido mumena então esse esse buff aqui é um buff compensatório no mumu não acho que isso aqui é o suficiente tanto que a tarde de vitória dele praticamente flutuou tipo parece que subiu muito mas não subiu tanto assim porque ele estava em 42% estava péssimo agora continua em 46% que também é ruim é menos ruim mas continua um champion muito difícil de encaixar em suporte que foi aquele hype do ano passado também deu uma melhorada mas bem pouco então é muito difícil muito difícil de funcionar tá o Daesh eu algumas coisas eu falo no Bonanza Caminho que as vezes eu mudo de opinião o Daesh eu mudei um pouco minha opinião lá no Bonanza Caminho eu comentei que o Daesh era um buff meio meme ainda é um buff meio meme assim comparado com você entregar mais dano ataque speed ou o que for ainda é um buff meio memezinho mas eu pensei um pouco melhor o que acontece eles estão passando a flecha de 1600 de velocidade sempre pra 1500 mais 200 por segundo de viagem até 2100 então matemática rápida né se passar um segundo 1700 se passar 2.900 se passar 3.2.100 3 segundos é razoável até 2 segundos é razoável de você quase sempre pegar convenhamos a um ups de rework sim concordo o que o que o que eu entendi depois de pensar e refletir eu já joguei com uma Aesh no meu time eu parei pra pensar tá se a flecha for mais rápida vai ser mais difícil de desviar ainda é uma habilidade que é canterada por Bandana ainda é uma habilidade que pode ter você pode só usar o purificar o plence pra tirar mas vai ser um pouco mais difícil de desviar e eu não tô falando nem da que eles tão falando aqui que é a ult do sei lá do outro lado da base não vai ficar os dadinks é mais ou menos isso a ideia é dar os dadinks ela acelera que nem os dadinks até parar num ponto então esse bagulho de ultar do outro lado do mapa que a Riot fala ali isso aí é balela isso aí acontece só o Arrow que é incrível nisso aí um ou dois jogadores uma parte das pessoas não faz isso uma parte das pessoas ultam numa distância saudável de um a dois segundos no meio da fight um pouco antes da fight começar tipo você tá tipo no bot você tá no Drake você tá no Drake então é legal é melhor do que eu imaginava depois que eu reli então show de bola do Blitz isso aqui é o mais meme de todos eu acho que isso aqui talvez seja a mudança mais meme que eu já não que eu já vi mas que eu vi esse ano tá bem possível que é a mudança mais meme porque não faz nenhum sentido essa mudança é meme do início ao fim tá rapaziada olha que loucura o Blitz ele tava em primeiro colocado da Reset de Suportes devido a uma situação de meta devido a uma situação de patch devido a alguns detalhes por assim dizer tirando também o fato que todo mundo recebeu uma skin nova do Blitz pra jogar então todo mundo quis depois nesse ano né depois de um tempo jogar com o Blitz porque se for saber não tava forte então uma discussão que todo mundo tem é tem a maior taxa de vitória o Blitz é o champion mais mais forte né mais forte possível sim é o champion mais forte possível dado estatístico né dado estatístico mas não necessariamente é o mais forte se o champion ele tem 53% de win rate que nem tá aqui isso ainda é muito baixo pra um nível de falar esse é definitivamente o mais forte pô tem jogo que o Blitz não joga Ezreal é dificílimo Blitz contra Zillian é dificílimo Blitz contra Tristana é dificílimo por quê? porque tanto Tristana contra Ezreal eles bugam o seu grab ele entra na frente do grab ele toma o grab e dá o pulo e cancela então não necessariamente essa taxa de vitória ela te indica o que é o mais forte ou o mais fraco quando eu faço a minha tier list eu analiso o meta eu tenho que entender uma situação sabe então e é uma skill de 20 segundos tem isso também então é é complicado e assim beleza você olhou pra a large olhou pra taxa de vitória falou Blitz com uma taxa de vitória muito alta vamos nerfar já começa que eu acho meio estranho esse approach mas beleza porque eles nem sempre fazem isso como é o caso do mundo que a gente vai falar já já que é meio estranho mas beleza aí eles vão pensar eu vou nerfar o que no Blitz eu vou nerfar o dano dele eu vou nerfar o cooldown da skill eu vou nerfar o range do grab dele que eu aumentei eu vou nerfar o dano da ult não eu vou nerfar o que a regeneração de vida base do champion de 8.5 para 7.5 isso aqui é um meme absurdo gente tipo regeneração de vida base eu vou eu vou falar o que está escrito aqui nós estamos diminuindo o sustain inato do robô para que ele esteja mais cauteloso na lane eu tinha que ver a gente palhaço colocar como assim brother como assim tipo o Blitz na lane qual que é o padrão de jogo dele ele não vai fazer nada até a hora que ele vai rucar alguém puxar o cara trocar HP com ele quando o Blitz puxa o cara o dano base das skills dele principalmente do Keido é relativamente alto então neste momento mesmo que o cara troque dano de volta com ele ele vai ter mais HP que o cara então o regen é legal mas não é a razão pela qual ele quer regen aí garçom de PDL me pergunta no chat jogo esse nerf não é relevante contra a Polk sim mas você só vai dar a cara no Polk quando você for ou farmar Minion que você pode farmar embaixo da torre ou quando você tem seu Grab Up então tipo eu entendo o que a Earth quer fazer mas esse tipo de mudança ele primeiro é muito pouco um ponto só de regen segundo que cara realmente então resolve a situação pra mim não resolve nada se for um bom Blitz ele vai te gravar do mesmo jeito não isso aqui vai ser irrelevante entendeu isso é uma mudança que não vai gente não vai mudar necessariamente isso aqui é placebo não caiu tanto assim porque perdeu um de regen isso aqui é completamente placebo completamente ele tem um dia de pet só foi gravando na quinta o pet saiu na quarta é totalmente psicológico ai Nerfaro Blitz isso aqui não é o mínimo vamos ver o do mundo então eu tava falando do bagulho do Blitz porque o mundo por exemplo o mundo nem tava tão forte assim essa taxa de vitória do mundo ele era tipo um dos piores champions do top ai ele melhorou pra 15º oitavo ele tava em oitavo e eles falaram doutor mundo está destruindo a top lane onde eu não caio com o mundo faz muito tempo então eles tão tirando o poder ofensivo dele pra fazer mais uso do kit médico dele pra sedar os pacientes então vamos ver o que que é em elos mais baixos o mundo é bem forte em elos mais baixos qualquer coisa é forte cara o resto do pedale ele tá tentando justificar tudo qualquer coisa é forte na imagem de quais elos são nefana não é verdade vamos olhar na imagem de quais elos são nefana ele tá falando iron e gold tipo médio peraí ele chama de average iron e gold lol é elos mais baixos mas mesmo assim mesmo assim gente mesmo assim não consigo eu não consigo aceitar por exemplo que que esse nef é justo porque eu gosto muito 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 do doutor mundo do pique eu quero muito que esse pique esteja no meta mas parece que a Riot tem uma certa aversão a esse pique ser forte sabe porque mundo é forte no Loyola claro porque ninguém faz corta cura isso aí é meio que o básico do básico mas enfim eu não acho eu acho que a Riot não gosta de deixar o mundo estar presente no competitivo de fato não 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 gosta mas é da vida é de como é de como a coisa é crescimento de AD deles de 4.2 de 4.2 para 3.5 isso aqui é meio é relevante mas nem tanto é relevante mas nem tanto chega a ser um pouco mais relevante do que parece pelo jeito que o mundo joga pelo AD ele tudo mas ok isso faz o dano de ataque dele que antes era de 61 a 132 e de 61 a 120 é no final do jogo que ele perde 12 de AD mas isso aqui não é tão relevante o de baixo é mais cooldown da ult 110 a 90 110 a 110 flat então de build o que o Dr. Mundo faz manopla que dá CDR e o semblante que dá CDR os outros itens não dão CDR ah dá um pouquinho só dá CDR e esse aqui não dá então afeta ele sim de fato afeta é algo que nerfa o mundo mas nerfa principalmente o mid game dele o mid late game um pouquinho mas também não é muito nerf não é nerf mas também não é muito nerf não eu acho que é mais nerf realmente pro mundo top e não pro jungle porque o mundo top ele vai querer usar mais vezes no cooldown ultimate mas foi bem light quando eu li isso pela primeira vez eu achei que era maior o nerf não sei se eles tiraram alguma coisa daqui eu achei que era maior nossa o da Ilaoi eu li tanta coisa sobre o Ilaoi pra poder falar pra vocês hoje bem mais coisa a Ilaoi dos campeões que sofreram as mudanças com os itens de lutador a Ilaoi foi um que não se beneficiou então vamos ver aqui Ilaoi ou Ilaoi como o pessoal gosta de falar mas eu chamo de Ilaoi porque sabe que é um dos meus favoritos do LoL então no patch que rolou que foi o 12.03 atenção viu rapaziada 12.03 a Ilaoi foi pra que 57 tava tipo o pior top lane por que? porque quando rolaram essas mudanças no de Vanissander que é o Ruptor Divino e dos itens em geral todos os itens de lutador ficaram bem piores pra ela então a build que tinham meio que arrumado pra Ilaoi eram 3 na realidade como vocês tão vendo aqui o consenso é que você ruchava não um item mítico e sim um quebra cascos a gente tava vivendo o método quebra cascos no top tá chegando forte né então depois quebra cascos era normalmente manopla era o mais feito e o segundo mais feito era o hemodrenário e as vezes você podia fazer nenhum item mítico também mas era muito ruim o melhor era a manopla essa build aqui de quebra cascos manopla em um item provavelmente deficiência tipo manopla quebra cascos deficiência manopla quebra cascos manopla deficiência quebra cascos manopla esterac é a melhor build possível pra ela no momento isso aí o livio os caras jogando e tudo hemodrenário eu não gosto muito dela mas o pessoal faz sim porque dá uma sobrevida pra ela então caiu a taxa de vitória a guard foi lá e buffou aumentaram a attack speed dela base o que é ótimo pra farmar mas não é tão relevante assim porque ela tem um reset com cooldown baixo no W então isso aqui vai te ajudar um pouco vai fazer o combo dela ficar mais fluido porque você vai conseguir dar o primeiro alto mais rápido mas muda muito pouco na prática e o dano físico foi de 3 do W dela foi de 3 pra 5% mais 2% do seu AD da vida máxima do cara de 3 pra 5% que é a mesma coisa mais 4% por 100 de AD da vida máxima do cara o que acontece a partir do momento que isso aqui melhora desde o nível 1 da spell já é um bônus pra ela desde o início porque se você parar pra pensar ela já vai ter um pouquinho de AD no começo do jogo vai ter que haver até o AD básico o base dela mas ela já vai ganhar desde o nível 1 e quanto mais AD ela for build mais dano ela vai causando esse buff é um buff que eu também li a princípio eu achei o do mundo a princípio forte o buff o buff o nef e o buff dela fraco mas isso aqui é um buff que eu vejo muito potencial quando eu estudei as builds da Elaoi esse champion corre sério risco de virar um champion bom pelo menos decente nesse método de quebra cascos corre esse sério risco inclusive quando eu tava pesquisando sobre isso da Elaoi eu percebi que ela tem uma série de inconsistências e incongruências com as spells e skills dela tipo o tentáculo as vezes proca uma skill não proca outra não proca ritmo mas proca grasp eu não lembro se era isso a pessoa tava mostrando que é totalmente inconsistente a mecânica dela com runas e tudo então legal demais acho que isso aqui é muito bom pra Elaoi de fato as matchups que ela já jogava ela vai continuar jogando que são as de tank mas não é também nada game breaking mas é algo muito bom é um buff muito bom é um buff que afeta Elaoi desde o começo do jogo especialmente no mid game que é onde ela teoricamente é a mais forte e tem um bug que tá fixado que se Elaoi morrer logo depois de puxar a alma do cara os tentáculos não atacariam o espírito e tão atacando agora tem um outro bug Elaoi que eu vi lá mas enfim que apareceu mas é uma melhoria pro champion tanto que a taxa de vitória subiu consideravelmente tá aqui é um grande mistério esse aqui é o mistério da fé tá pet 12.01 e 12.03 a Kalista estourou tipo começou a aparecer muito muita gente fez pergunta aqui no chat e falou Diogo por quê por que a Kalista do nada ficou forte realmente não tinha muita justificativa pra Kalista porque o principal item dela ou quase o único item mítico dela tinha sido nerfado várias vezes foi o Orcs escuro imortal mas de qualquer forma a Kalista achou o nicho dela com os nerfs consecutivos nas outras coisas e ela tem uma build que não é tão ortodoxa que é a build que usa Hunan Guinsoo essa build clássica dela aí que vocês estão vendo na tela que é uma build que não é tão nerfada não é tão mexeram na espada do rei pra range disso é de fato a espada do rei foi bufada pé de passado então tem um uma coisa aí mas não é a build tipo mandatória se você for olhar é a build com certeza com maior taxa de vitória mas não é a mais feita e a diferença é pequena a Kalista é contra intuitiva nesse meta porque a gente tem um meta de muito late game muita bounty muita luta mas ao mesmo tempo o que faz a Kalista ser viável ou não no meta é o meta de suporte ser um meta de suporte que tem sinergia com ela especialmente tanques e o meta dos AD ser um meta que ela consegue jogar contra os AD talvez por causa da Zary talvez por causa de como o meta estava mas a Kalista estava jogando competitivo não mais solo kill mas mesmo assim mesmo a taxa de vitória dela ter aumentado a Roach ainda assim quis bufar a Kalista e deu mais 3 de armadura para o champion 3 de armadura base é bem relevante por quê? porque o champion é um melee não melee ela é mas ela é praticamente ela gruda em você ela fica do seu lado então ela vai estar muito vulnerável a todo tipo de auto ataque skill dano de minion e você está aumentando aqui mais de 10% sim da armor dela o que é bem relevante porque do jeito que a armor funciona até mais ou menos 50, 60 de armor toda armor que você ganha tem muito valor em questão de redução depois vai diminuindo como uma senoide faz assim então e aí sim a Kalista desvira os auto ataques da Zeri se ela quiser sim é engraçado então o buff é por causa disso a taxa de vitória continua alta mas é a inconsistência que eu falo também de critério porque a taxa de vitória da Kalista está alta mas nesse elo aqui no elo platina mais que é o que eles usam aqui para a PGG então talvez na média dos elos ela esteja mais baixa mas é nada fora de comum não agora vamos ver o buff mais meme do patch o Lucian nível 1 vai poder dar um Q com 2 a menos de mana não está pegando o microfone estou batendo palma para o Lucian me acusa a comentar de verdade porque isso aqui tudo bem no último nível é relevante 10 de mana é relevante poderia ser 10 em todos os níveis 2 de mana é de outro mundo 2 de mana é muito pouco no último nível sim 10 de mana é relevante mas e assim meio que o champion se você colocar aqui Lucian e você der um visu na build dele você vai perceber que o item que ele faz secundariamente é um colhedor é um colhedor de essência depois do colhedor ele nem precisa se preocupar com mana mais ele vai pegar a mana com a passiva do colhedor a taxa de vitória subiu loucamente por causa disso não 3% não é um insane buff né rapaziada isso aqui é é placebo também não é um buff muito grande não rapaziada é bem leve patch é uma coisa complexa mas geralmente qualquer buff de sobe taxa de vitória qualquer nerf de taxa de vitória porque é natural um buff psicológico de certa forma o Daname a gente tem um papo pra dar tanto o Daname quanto o Danico dá pra conversar um pouco mais o que que acontece é peraí Daname se você pegar as budanas Daname antigas você vai ver que no que aconteceu do de algum momento aqui ó é sei lá em algum momento ah cadê 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 aqui aqui no 10.1 season 10 a gente tá na season 12 tá gente a Nami teve um buff que era as habilidades dos aliados o buff dela também faz as habilidades causarem dano mágico e aplicar o slow ok ok isso foi no na season 10 aí na season 11 que vocês vão passada descobriram o bagulho do eletrocutar da Nami com o Lúcia da 10 pra 11 e aí começaram a fazer Nami e Lúcia o que apareceu no mundial aí a ROT não mexeu deixou 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 aí no 12.3 dois anos depois a ROT falou beleza vamos reduzir o dano do E dela de 20 35 50 65 80 pra 25 40 55 70 85 ou seja reduziu 5 de dano do E dela só que é 5 de dano 3 vezes porque são 3 bolinhas que giram no E da Nami então você perdeu o dano 3 vezes então você perdeu 15 de dano em todos os níveis e além disso ela fez com que a passiva da Nami agora desse o dobro da move speed mais que decaísse conforme o tempo em 1.5 segundos o enredo da Nami dropou de uma forma vertiginosa só foi dropando dropando e a ROT falou beleza vamos retornar voltaram o dano dela mas mantiveram esse buff na move speed então é uma ida e vinda meio estranha e no fim do dia agora a Nami só ficou mais forte tipo ela ela tava muito forte aí nerfaram aí reverteram mas mantiveram o buff que tentaram dar o buff quando nerfaram demais aí agora ela ficou muito forte é eu tô ficando louco tô ficando maluco completamente louco insano insano e inclusive isso é uma das coisas que é meio que padrão desse pessoal que entrou agora do balanceamento que eles vão e voltam porque antigamente não tinha isso de voltar tinha só o de ir quando eles acham que não deu errado eles voltam atrás é muito engraçado mas eu acho que a Nami vai voltar a ser um pick muito bom no bot como a não deixou de ser mas ela vai voltar a ser talvez aí o melhor encantador do jogo de novo como tava sendo aí uns começo do ano pra temporada principalmente com picks agressivos na lane eu gosto muito desse champion eu achei muito forte diferente de karma que eu odeio e queria que não existisse mas eu também gosto do champion eu não gosto de pessoas jogando com ela no Brasil muito forte tá esse aqui possivelmente é o maior buff do patch né então olha o resultado ela foi de 49% em ratio pra 54% em um dia será que foi overbuff sim eu falei na mudança da caminho vamos lá o que aconteceu quando a Niko saiu a mesma historinha que contei antes saiu a Niko criaram a Niko AD perceberam que a Niko AD era muito forte a Niko AD top incrível a Niko AD mid incrível a Niko AD bot incrível a Niko virou um pick competitivo a Niko AD não era pra isso que a Niko foi feita a Riot foi lá e deu um overnave gigante e enterrou a Niko problemas problemas ela no jogo não não dá dano late game comparado com outros magos magos não traz nada de muito novo e você tem que ser extremamente bom com ela pra realmente aplicar o começo do jogo dela ok ok o que que eles vão fazer primeiro um buff que não tem paralelo presta atenção não existe se arriscar muito para dar dano sim ela tem pouquíssimo range comparativamente ela tem que tipo tem que ser muito bom pra você se arriscar tentar um outplay maníaco maluco e sair ai eu tinha no mínimo eu tava lendo outra coisa e eu falei meu deus do céu ai meu deus tudo bem vou continuar então o o hitbox da da Niko por isso eu não tô conseguindo nem falar velho eu li um negócio do Chad nossa o hitbox da Lili ele foi de 80% e 5 o que que é o hitbox num champion existe um quadrado gigante no seu champion uma caixa que é onde que ele detecta spells que terem acertado o da Niko era 80 80 é o do Shogar do TK perdão do TK o TK é exatamente do tamanho da Niko de acordo com o hitbox TK Niko tipo eu acho que você tem que juntar umas 6 Niko pra dar o TK tipo assim você tem que juntar umas 6 colocar uma em cima da outra esse vai dar o peso do TK então assim era inadmissível por que que o hitbox dela era tão grande pra evitar que o champion fosse impossível de de jogar contra porque o que acontece se a ideia era que se o hitbox dela não fosse grande ela podia usar passiva e podia usar toda a parte elusiva dela pra desviar dos skill shots e ser muito dominante no outplay eu acredito que é por isso que eles de propósito colocaram o hitbox dela muito alto eu acho que era de propósito tipo pra não deixá-la ser tão dominante não deixá-la ser tão frustrante isso já é um big buff nela um buff tipo gigantesco blooming burst que é o que dela foi de 40 de dano pra 120 a 40 pra 140 esse 140 ah o jogar se ele vai dar nada é 80 de hitbox então tava certo também beleza você aumentou até 20 de dano essa skill não no early mas depois só que o que dela o que o que dela faz quando você acerta no cara quando você acerta a primeira vez o que acontece se tiver um campeão lá o que é dela clica mais uma vez se ele continuar lá clica uma terceira vez então significa que o que que a habilidade que você rouba primeiro na nico no nível 3 nível 5 da skill caso você tenha upado tudo ela vai dar esse 20 de dano extra 3 vezes então na realidade é 60 de dano de buff gente 60 de dano de buff em qualquer skill do jogo é um absurdo tudo bem você não vai sempre acertar as 3 vezes mas ainda assim é um absurdo 60 de dano pra cada cast do meu skill com cooldown baixíssimo na verdade você aumenta o dano da explosão tá escrito isso aqui ah tá escrito aqui perdão então sim aumenta 40 de dano que também é um absurdo 60 seria um absurdo incrível 40 é um absurdo continua um absurdo tá aqui é bloom damage bloom bloom eu não sei se tava assim mudando esse caminho não tá se acertar o el o gelinho é fácil dar duas vezes sim 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 absurdinho eu não sei se tava assim lá no mudando esse caminho não porque eu não tinha percebido isso aqui eu percebi agora quem tipo falou foi o o o Arthur Piazão aqui não lembro se tava assim lá não ou se eles seguraram a mão né nisso aqui da primeira vez que eu li lá no patch notes não no pb acho que mudaram também acho que mudaram depois eu vou conferir e além disso bufaram o W dela que tinha de 20 a 16 segundos de cooldown pra 16 a 12 o que é sensacional também sensacional isso vai porque é tão absurdo assim então o Marcelo me perguntou por que que 40 de dano é muito absurdo vamos lá primeiro é isso que ela rouba primeiro então ela vai ter acesso a esses 40 de dano extra muito fácil e segundo que os buffs e os nerfs no League of Legends eles são muito mais pontuais por exemplo o Danami que é um buff muito grande foi 15 de dano passada em 3 spells 3 de armor porcentagem de scaling 5 de AD tipo a média dos buffs é muito pequena você não tem esses valores elevados tipo 15 20 já é um valor considerado alto pra um buff de qualquer coisa de dano já é considerado alto 40 é tipo numa skill com o cooldown baixo que você upa o primeiro que é a base do seu kit não tinha mesmo que faz gelinho que pode dar gelinho que pode dar era o cara pra acertar isso é muito forte é muito forte que pega em área ainda por cima é muito forte mas sim por que que essa skill vai ter um dano base tão forte porque a Niko escala mal gente ela escala mal o Champion ele tem uma dificuldade de scaling notória ela escala mal de dois jeitos ainda por cima ela escala mal em ratio e ela escala mal em como é que é o nome? em ratio e em range como se escala mal em range o jogo? é porque se você imaginar chegar no late game ela tem que chegar próximo do cara independente se ela ficar afidada ter dano ela tem que chegar próximo do cara então é difícil bem difícil se vocês terem uma ideia do nível do uma Jinx uma Félix é difícil ela chegar perto se terem uma ideia da loucura o W dela foi tão bufado que antes pra você ter o W dela do nível 1 atualmente você tinha que estar no nível 5 da skill aumenta outras coisas também aumenta a velocidade e tal mas isso aqui é um completo absurdo isso é um buff gigante antes você tinha que colocar 5 pontos na skill que é o skill que você pega lá no final pra você ter 12 segundos de cooldown 16 perdão agora você tem 16 nível 1 da skill que buff gigantesco isso aqui é um absurdo esse buff é gigante esse buff é gigante esse buff é gigante sabe que nível que ela ia pegar esse W aqui no final 18 ela upa o W por último é que inclusive como muda no nível 1 te ainda dá mais incentivo pra você não upar o W ou talvez dê incentivo pra você upar o W porque o CDR vai ficar com cooldown miserável nisso aqui se pá que você upa o W pra ficar com cooldown tão baixo que não vai ter nem jogo enfim fortíssimo coisa de qualidade de vida isso aqui não é tão importante só é legalzinho não final do jogo esse W com 2 segundos em cooldown meu amigo você vai jogar CDR em cima disso aqui você vai jogar CDR em item você vai jogar CDR nisso aqui esse tempo aqui vai ser muito forte no próximo patch com certeza vai ser muito forte Nunu e Willis ou Nunu e William então Nunu também é um caso que é um buff completamente por causa de solo kill taxa de vitória viu gente não tem mais que isso aqui Nunu e Bill ai pessoal viajando 100% por causa de taxa de vitória crescimento de vida dele 82,76 o que faz a vida dele máxima no nível 18 passar de 1900 pra 1800 beleza ele perdeu 100 de vida no final do jogo azar o dele tipo não vai mudar ou não vai mudar o fato de que esse tempo é forte no early mid game no late game é ok no mais e não é 100 de vida que vai fazer ele deixar de ser bom ou deixar de ser ruim depende da partida depende de quem são os tempos que estão com você depende do seu early game que é o momento mais forte dele então 100 de HP é relevante no final do jogo nível 18 mas não é tão relevante e o quanto que ele cura dos campeões foi de 60 a 132 mais 32% do AP mais 8% de vida pra 45 a 129 mais 44% de AP mais 6% de vida isso aqui nerf o Nunu AP mid full AP é um nerf direto no Nunu AP mid então ok pro Nunu Jungle nerfou o dano base bastante da spell mas assim o dano base não a cura a base da spell mas o dano continua igual então duelo dele ficou mais fraco porque é só pra campeão é cura em campeão que foi nerfada pouquíssimo continua a mesma coisa eu nem acho que precisava de nerf o Nunu eu hein Kiana essa é outra também que apesar da taxa de vitória ter caído um pouco cheguei a conferir antes cara isso aqui é um nerf muito pequeno a Kiana ela tem uma passiva pra quem não sabe que toda vez que ela usa uma skill um auto ataque ou habilidade se ela tiver foi a primeira vez que ela tá usando aquela skill ou não atacabilidade com aquele elemento no cara ela causa um dano extra que é o privilégio real que é 15,83 mais 55% do bônus AD mais 30% do AP beleza? beleza ela manteve esse dano base mas diminuiu o scaling da skill em 10% já tomou um EQ da Kiana você já tomou um EQR da Kiana alto depois você acha mesmo que 10% menos de dano na passiva vai impedir a Kiana de deletar? não né cara claramente não muda absolutamente nada o que eles não entendem da Kiana é que o padrão da Kiana de gameplay é o que faz ela ser tão forte é o mesmo esquema do Talon gente é muito difícil de lidar porque ela tem muita coisa no kit dela pra se defender que são as invulnerabilidades invisibilidades ela tem muito recurso tipo o snare e tudo e tipo é um champion forte em geral sabe é um champion bom em geral eu não não acho que assim é um tipo que vai ser parado por isso sabe é um tipo invisível mas foi nerfado no patch passado mas é forte demais continua muito forte não resolve o problema Rumble um dos maiores buffs do patch também ele ganhou 5 de armadura isso aqui é bom pra todas as funções do Rumble tanto pro Rumble Mid quanto pro Rumble Top quanto pro Rumble Jungle quanto pro Rumble Support pra quem gosta todos os Rumbles gostam disso every Rumble loves it porque querendo ou não a fraqueza do champion é que ele tem que entrar no corpo a corpo com o cara pra poder queimar ele e eletrocutar ele tipo isso é parte do gameplay do champion se ele não faz isso ele não faz nada então ele tem a ult beleza mas ele precisa ser um pouco mais estanque um pouco mais resistente especialmente no começo do jogo que é onde ele é abusado por matchups com mais alcance que ele então a armadura também ajuda nisso é um buff perfeitinho bonitinho e fofinho não vai ficar roubado mas ficou bem vocês ouviram isso? fui só aqui se um bebê o 7 ganhou 7 de vida por segundo o que é por quê? mas o que é legal dá um total aí de cento e pouco de vida pra ele então nível 18 que é o melhor status possível pro 7 isso aqui é especialmente bom pro 7 suporte e jungle até certo ponto mas também é ok pro 7 top mas não é nada demais o que é meme é aquele que o 7 ganhou 7 de vida por nível 7-7 mas não acho que é nada fora do rumo não o 7 foi muito nerfado e não tá presente competitivo praticamente por causa disso muito raro aparecer mas continua um champion decente ele é um stat checker quando o meta é possível pra ele o status dele tá ok e ele entra ele precisa de ter um status bom pra fazer acontecer então não acho que vai ficar muito roubado não agora esse aqui eu cheguei a jogar nossa eu joguei uma de veiga na AD mano do céu o veiga no pet passado tava um absurdo e vai continuar um absurdo tá pra quem não sabe o veiga foi sendo bufado pet após pet e qual que é a moral do campeão agora o pessoal tá upando o E como segunda skill ele tá fazendo essa build mais tanque do veiga tem até umas versões mais tanque ainda fazendo corrente anatema fazendo é coração defunto predador que eles vão ver aqui embaixo então a taxa de vitória dele foi do oitavo pra décimo primeiro mas a taxa de vitória aumentou em 1% o veiga é roubadíssimo hoje em dia e eu descobri o porquê e vai continuar roubado esse bagulho de você o pau é dele secundário é um absurdo é um absurdo independente do Neff é um absurdo por quê? porque com o CDR o seu E vai ter uns 10 segundos de cooldown mano o seu E é a skill que ninguém consegue tipo já upavam antes eu sei tem gente que gosta de upar o W pra ter mais dano mas é a vida rapaziada a cada 10 segundos 10, 9, 8 segundos você pode dar um E no cara só que o E já é uma skill forte esse que é o problema se você ler o E ele já vai grudar ele vai ficar ali no chão não lembro quantos segundos que ele fica no chão 3 segundos isso aqui e ele vai dar um stun de até 2.5 segundos no cara então peraí a skill vai ter uns 8 segundos de cooldown ficando 3 no chão então significa que o veiga precisa de correr de você por 4, 5 segundos ele vai ter de novo no pé dele você vai morrer e o que acontece é sempre isso quando o veiga você está correndo atrás do veiga você acha que não vai voltar o W dele volta e ele te mata ou o E dele volta e ele te mata então estava realmente muito forte ele perdeu a armadura básica crescimento de armadura e o cooldown do E dele aumentou nos primeiros níveis mas é igual no último rapaziada continua extremamente forte da mesma forma é muito desbalanceado o champion aqui é muito forte como eu falei o buff da Zaya eu falei antes que é um excelente buff para quem não sabe o E da Zaya tem isso aqui acho muito engraçado tem gente que chama a Zaya de Shaya teoricamente não está errado para quem não sabe o E da Zaya nós de vistão tem mas aqui tem já está até inclusive melhorando aqui o E da Zaya ele aumentava o dano dele de 0 a 50% baseado no seu critical então está aí a tabela fazendo a referência por exemplo com 10% de critical você aumentava em 7,5 o dano do aumentava em 5% perdão o dano do E dela agora aumenta em 7,5 significa que ela ganhou até 25% do dano do E dela com esse buff o que é sensacional por que não se vê tanta Zaya atualmente no competitivo antigamente você via muita Zaya porque ela era o AD que meio que competia com a Kai'Sa para ela fazer um kart legal por ela sempre ser uma resposta legal para bater de frente com o Kai'Sa só que a Zaya ela entra na mesma categoria do Lucien de ser um AD muito diferente dos outros pelos scalings pela necessidade de mana então e ela não quer fazer uma mana moon então o que as pessoas fazem regularmente de Zaya atualmente elas vão buildar a letality na Zaya tentaram e a Riot nerfou a letality nela um pouquinho se não me engano ela nem farou a letality os itens antes nerfou ela e o pessoal meio que parou de fazer letality tanto e esse buff em sua grande teoria ele era para você não ficar letality é isso aqui que é da viagem da mana moon que aí fica muito melhor com letality tipo se você fazer mana moon critical fica muito estranho se você fazer mana moon com eclipse fica bem mais interessante bem mais interessante mas enfim o que as pessoas tem um detalhe da crítica então exatamente agora você chegou onde eu queria o que as pessoas esquecem é que apesar desse buff ter sido feito para na teoria fazer com que está escrito aqui em cima que as builds de crítica não sejam legais para a Zaya as builds de letality também fazem crítica porque se você for parar para olhar a coletora tem 20% de crítica e não está não está aqui porque está como serilda mas existe uma less whisper de 25% de crítica também está aqui então a build que a Zaya pode fazer é uma das builds versão graves que é eclipse coletora ou eclipse mana moon na coletora e dominique então ela vai ter 3 itens isso aqui não dá crítica ou não então menos mal pode fazer vendaval também com 2 itens de crítica ela já vai conseguir um buff significativo nisso aqui então esse buff ele não foi um buff só na Zaya de crítica acabou sendo um buff na Zaya letality porque tem de letality que dá crítica que é meio que bizarro então é a vida Zary o caso da Zary era completamente absurdo em questão de tais de vitória como eu falei sem paralelo isso aqui esqueça esse gráfico você nunca mais vai ver ele na sua vida provavelmente você vai ver deve ser a primeira e última vez que você vai ver um gráfico assim onde o champion sai o primeiro dado que tem dele ele está em segundo lugar o segundo ele está em primeiro lugar e depois esse aqui você vai ver o 18º você vai ver bastante a Zary foi estranha o que eu imagino que aconteceu eu imagino que quando o champion foi testado ninguém testou essas builds de força da trindade e runa até porque se tivessem testado não teria saído bugado como saiu que ela ficava com um R infinito eu acho que quando ela estava no servidor de teste quando estava nos testes internos o pessoal estava fazendo a build ou AP full ou crítica ao full ninguém testou essa build bizarra de força da trindade runa e titânica e por que que não testaram como assim não testaram é que gente o servidor de teste é pouca gente quando chega no live é muita gente é muita gente jogando é muito mais nós somos os beta testers ou os gama testers a gente vai testar o champion também a gente é o próximo o próximo teste e aí vamos descobrir como descobrir essa build e o champion foi lá para as alturas o nerf faz o champion completamente ridículo de fraco agora não a taxa de vitória claramente vai cair viu gente e ela não vai ser mais o first pick competitivo os nerfs que eu vou ler aqui agora que é em tudo mas eu tenho a noção de que vai ser estilo samira que aos poucos as pessoas vão conseguir encaixar ela de forma mais bem sucedida nos drafts e nas composições agora ela vai ser né forte quando ela tiver que ser forte quais são os nerfs que ela tombou primeiro dano mágico da passiva dela que na verdade é o auto ataque normal dela né que era de 15 a 40 que é o choquinho de 10 para 25 foi um nerf gigantesco e diminuiu o scaling de AP foi um nerf gigantesco perdeu de 5 a 15 de dano em compensação ela vai dar não 300 mas sim 500% de dano contra inimigos com menos de 35% da vida para ajudar no last hit dela principalmente e o dano carregado dela do auto ataque também foi de 20 a 40% de slow para 14 a 50 baseado no rank do Q muito mais fraca a early mas pelo menos ela vai dar uma quantidade de slow maior no late mas a duração do slow diminuiu de 1,5 para 1 segundo então um champion que tinha capacidade de causar lentidão nos auto ataques sem red tá é esse down charge foi buff na AP de certa forma sim por isso que eles nerfaram AP também o Q dela foi de 10 a 38 de dano é isso mesmo 10 a 30 de dano perdão para 9 a 25 então ela perdeu de 1 a 5 de dano mas os tiros agora podem clicar podem também podem clicar e multiplicam pelo base damage em edição ao AD ratio dela e a conversão de ataque speed para AD dela foi de 50 para 60% ou seja queremos que ela faça critical esse cara está querendo dizer que faça um critical se vocês fizerem critical ela não vai estar tão fraca agora não seria mais um balanceamento que um nef não se você ler tudo você vai ver que não até aqui talvez eu podia pensar isso mas vamos continuar lentidão do W dela foi de 50% para 30% para 70% o W é a última spell que você upa ou seja você vai ficar muito tempo com o W nível 1 muito tempo com a lentidão baixa é que é o pulinho de 23 a 17 segundos para 23 a 19 segundos então ela perdeu a habilidade que ela upava secundariamente 2 segundos no último nível e um pouquinho no meio do caminho e o tempo de cooldown reduction que ela recebe quando ela ataca alguém foi de 1,5 para 1 segundo por campeão acertado com ataque básico a habilidade isso aqui não tem como você falar que não foi nerf entendeu isso aqui foi um nerf gigantesco ah tem o coronel do W também que era 10 segundos e foi de 13 para 9 então um nerf gigante também no W dela porque vou parar para pensar você nerfar o W você nerf o E porque como você vai ter uma skill com menos lentidão você vai poder bater menos do cara no começo do jogo e ela vai ter mais cooldown logo que você não vai resetar tanto o cooldown do seu E e o R dela agora não dá mais 35% 45% baseado no nível de ataque speed agora dá 30% em todos os ranks que também é só nerf o Q o Burst Fire os críticos não mais vão trocar na Vori eu nem tinha visto gente fazendo na Vori e a Lágrima conta agora o Q o Burst Fire como ataque básico não vai dar mais stacks quando castar e o ataque básico dela vai continuar tratado como um spell e vai dar um stack de gota resumindo teve alguns buffzinhos mas os nerfs foram infinitamente mais pesados gente e vai continuar sendo jogado eu acho que o champion continua sendo um dos melhores ades do patch só que vai ter que ter um um a mais por assim dizer a ulti nível 1 está mais forte por causa da conversão de AD sim como a conversão de AD está um pouco maior esse ataque speed aqui da ult vai ser um pouquinho melhor sim mas é muito pouco tipo é muito é tipo é bizarro tipo vão ter todas as habilidades nerfadas eu não lembro da última vez que isso aconteceu ela teve tipo a passiva nerfada o QWR realmente estavam muito acima da curva né parece a Samira né a Samira foi mais ou menos isso o Aphelios não o Aphelios foi diferente a Samira foi mais ou menos isso bonecão de fato agora você pode pingar os ídios dos aliados excelente quando o seu aliado você pode mostrar os cooldowns dos ídios dos aliados isso que é legal eu estava pensando que o item você já podia pingar mas agora você pode pingar o cooldown dos ídios dos aliados que legal velho nossa aqui é a melhor mudança do pet esquece da Nico essa é a melhor mudança do pet você pode ver o tempo de habilidade dos aliados tipo assim da habilidade não dos itens né maravilhoso porque por exemplo se você quiser saber se o cara tem quem bandana ou para te lutar ou se ele tem um sei lá cadinho para você ou se ele tem um medalhão do sonoro de ferro você consegue ver é porque antes o Bodry falou não entendi é o seguinte vamos supor que o seu mid laner tem zonias e você quer saber se ele vai ter zonias na fight importante que ele vai precisar de zonias antes você não conseguia saber você tinha que perguntar tem zonias? a cara fala assim porque você só consegue ver o cooldown restante dos seus itens agora se você der tab você vai ver os zonias dele vai ver aquele visualzinho mostrando que o cooldown está voltando do item e se você clicar no item você vai ver o tempo exato com o o como é que é o nome? com o shift né? com o ctrl shift eu uso uma configuração diferente o que é muito legal o que é muito legal muito, muito legal agora vamos falar de itens rejuvenation beads que é pérola do rejuvenescimento né? faz o flash você já podia fazer quer dizer não peraí está falando spells ah, spells já tinha mas você não via você não via as spells via? você via a spell? você vê a spell do cara? ou você não vê a spell do cara? via, via, via é, spells você vê spell você já via então é só item mesmo que você não conseguia ver spell você via e conseguia pingar você conseguia fazer os dois é engraçado que a gente joga o jogo infinitamente mas tipo na hora que pergunta eu fico mas dentro do jogo eu vou fazer então ah, eles falaram aqui similar a essa menina spell então está suave mas eu fiquei na dúvida eu falei pô, será que vê mesmo? eu vejo isso aqui é muito específico tá rapaziada eu vou falar dos 3 champions que mais usam isso aqui são praticamente 3, 4 champions que usam isso aqui para a vantagem deles mas é o seguinte a Roger está querendo nerfar nerfou né a pérola de rejuvenescimento por causa de alguns champions que saíam com 3 pérola de rejuvenescimento 3 então se você pegar a pérola de rejuvenescimento reju-bi-se esse item parece um item boboquinha né para começar e o que ele te dá é 100% de geração de vida base então o que isso aqui significa? tem diferença você comprar isso num champion ou no outro? tem diferença? ele dava 50%? é então antes era 50 né dando 100 agora? dando quanto agora? dando 100 de base regeneration deixa eu ver como é que ele estava antes antes era 50% de base regeneration mas era muito barato né mas dá para fazer o mesmo raciocínio independente mas ele dava 50% de regeneração de vida base ah o cintrazinho mandou bem então é o seguinte rapaziada quando você e vocês mudaram faz um tempo quando você cobra regeneração de vida base existem champions e champions com regeneração de vida quais são os champions com maior regeneração de vida base? tá aqui ó Darius vai e Laoi Singed Silas Orne Pantheon Shogar Amumu Nazakali Skarnia Volibert então esses aqui são os top de regeneração de vida quais deles que realmente faziam esse start de comprar 3 regenerações rejuvenesção bad Darius fazia e Laoi fazia Singed podia fazer Orne podia fazer mas não fazia Pantheon fazia Shog podia fazer Nasus fazia Vole poderia fazer Akali poderia fazer mas não fazia tem mais aqui né Shen fazia 100% eu falei o Nasus fazia acho que os Trindamere fazia com certeza e o que eles faziam? eles compravam as rejuvenesção bad e compravam uma pote o negócio é que se você vende a rejuvenesção bad você ganhava muito gold de volta não sei se eles mudaram isso também mudaram antigamente você ganhava 185 de gold de volta você ganhava um valor incrível do seu gold você ganhava 150% de regeneração de vida base que pra esses campeões com vida base alta fazia muito sentido e vendia ela pra 70% do preço então praticamente que você garantia uma lane phase da horinha depois vendia e ficava suave como a rejuvenesção champions aí então a Riot não gostava disso o que eles fizeram? duplicaram o custo da rejuvenesção beat da pérola de rejuvenescimento pra 300 e duplicaram a eficiência dela e você vender ela vai perder muito em valor triste porque praticamente a estratégia morre aqui agora a gente vai pra parte mais importante tem algumas coisas nada a ver aqui tipo como é que fala? nada necessariamente bom tem isso aqui que é legal mas outras coisas não tanto a parte mais importante é sobre o TP o smite no top então eu vou ler o que a Riot colocou ipsiliteres pra gente entender recentemente tem tido um aumento dos encantadores suportes em solo lanes que usam o gold do item de suporte pra ganhar gold passivamente enquanto passam um pelo mapa ao invés de jogar sua lane enquanto a gente por um lado a gente valoriza a criatividade no League of Legends nós também acreditamos que estratégias específicas vão passam numa linha saudável do tanto que roaming que você pode fazer isso também tira a oportunidade do oponente na lane na rota a oportunidade de usar as forças early game dele pra aumentar vantagens na lane face o que é uma parte core do nosso jogo isso essas situações podem definitivamente ter uma solução mais robusta e nós vamos no processo de desenvolver uma enquanto isso nós vamos ajustar alguns sistemas para minimizar os efeitos em outras partes do jogo em especial objetivo e CS bounties as recompensas de objetivo e farm ainda não estão adaptadas para essas situações não convencionais que podem cair que podem dar uma cachoeira de estados de jogo não saudáveis nós também estamos aumentando a penalidade por formar minions nesses suportes durante 5 minutos do jogo assim os lanes não podem formar como sempre e depois continuar quando os seus timers voltarem só um adendo disso aí que é eu achei super legal porque tem um vídeo cara eu promovo criadores de conteúdo que eu gosto tá tá bom ok é o Elba do Fazendo Nerdice que é um grande amigo considero não sei se você considera amigo dele a gente já fez umas coisas junto ele fez esse vídeo aqui sobre o cara que roubou lá do Neymar e eu achei interessantíssimo porque ele cita no meio do vídeo eu vou deixar na descrição que vocês querem assistir no final do vídeo porque eu gosto do Elba o conteúdo dele é da hora esse aqui chama quartas da hora que ele faz 15 minutos um assunto ele citou nesse vídeo que uma das razões que o cara conseguiu roubar o dinheiro lá e tal é que meio que o sistema judiciário não era adaptado pra situações atuais ele tem que assistir o vídeo dele pra entender o que e assim obviamente que quando a Riot fez o sistema de recompensa ninguém falou ou vai ter suporte top de smite não tem como pensar nisso porque o suporte top de smite que é o que o Dias tinha falado comigo na semana de fato ele não vai farmar muito então ele vai gerar bounty é parte da estratégia tipo o o cerne dessa estratégia de suporte de smite é o roaming tá porque assim o suporte de smite poder andar no mapa livre é a coisa mais forte da estratégia porque ela otimiza o jogo de uma forma muito absurda mas o fato de você poder voltar em gold porque você vai ter uma recompensa por fazer roaming é um absurdo porque você ganha win-win situation você ganha porque o seu top tá zaralhando o jogo e ele não está na lente da gold quando você fizer alguma coisa no game é um absurdo é um absurdo isso é um absurdo isso é um absurdo mas enfim qual que é a solução as recompensas de gold que é de farmar agora são baseadas no número de olha olha que loucura as recompensas de CS agora são baseadas no número de itens de suporte em cada time e não mais assumem que cada time só tem um item de suporte e onde que é anti-jogo será anti-jogo total é esse bagulho de ficar rodando esse anti-jogo total mas eu entendo que pode ser legal é que eu acho que o long não está preparado pra isso ainda num futuro a gente talvez possa estar preparado pra isso ainda não mas o que acontece os itens de suporte como o do ladrão arcano que eu vou mostrar pra vocês aqui eles tem que nem eu mostrei uma coisa a mais do que os itens normais não tem que é esse gold aqui ó 2 de gold por 10 segundos além é claro de gerar gold nos stacks que inclusive melhora vira 3 de gold por 10 segundos no próximo item quando ele evolui então esse gold e o gold de CS não estava sendo levado em consideração na recompensa então agora vai estar sendo jogo se alguém estiver perdendo e comprar o item de suporte pra ferrar o time ferrou o time dele sim mas não conta isso pra ninguém o gold inimigo as vantagens de gold inimigo agora são significativamente menos prováveis de levar a uma vantagem de objetivo ativada se tiverem dois ou mais itens de suporte no seu time então se o seu time tem dois ou mais itens de suporte se o cara do top pegou o item de suporte você não vai ter essa bounty de objetivo tão disponível pra você vai entrar no cálculo das bounties dá pra sacanear seu time comprando o segundo item de suporte atrás você não vai fazer isso pelo amor de Deus mas em geral significa que você ter dois itens de suporte três itens de suporte vai ser horrível pro seu time isso nerfa as estratégias de só na Terry que só na Lux que usavam dois itens de suporte de quebrada eles tiram essa estratégia e sobre os tributos da guerra farmar minions você recebe agora menos gold antigamente era quatro minions por minuto agora é dois minions por minuto até cinco minutos quatro minions por minuto depois então o que acontece se você farmar mais de dois minions por minuto até os cinco minutos você vai reduzir muito o seu gold que você ganha antigamente dá pra farmar até quatro agora dá pra farmar até dois gente só isso aqui matou tá matou isso aqui matou o o smite top se você fizer o smite top você vai ter que ser perfeito pra compensar mas isso aqui praticamente matou o smite top sem sombra de dúvida pra fechar eles falaram que não tem a ver necessariamente com o que tava acima mas alguns casos extremos a bounty dos objetivos tava sendo tava virando muito jogo eu tinha explicado isso quando saiu a bounty do do patch da pré-temporada que eu expliquei e falei gente 15 segundos é tempo demais quem tava lá quem assistiu o vídeo sabe pode voltar lá e olhar eu falei quando saiu por quê? 15 minutos 15 segundos é o tempo que você tinha pra pegar um objetivo vou criar o cenário pra vocês entenderem meu time está muito atrás aí apareceu lá nas torres adversárias na T1 do mid T2 do mid T3 do mid a bounty a recompensa se eu ganhar uma fight no mid eu tenho 15 segundos onde independente do gold que eu ganhei na fight com shutdown neutralizado independente de eu ter ganhado essa fight independente de eu ter matado minion durante 15 segundos eu posso pegar a recompensa full nas torres então o que acontecia eu já vi aqui no Brasil aconteceu isso num jogo do CBLOL morreu o mid os caras morreram no mid ganharam uma fight mid atrás levaram T1 T2 T3 recompensa 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 em 15 segundos que era uma jinx que ficou resetando e levando tudo acaba o jogo tipo assim um erro do tipo adversário uma fight acabou o jogo você vai tipo virar em gold então esses casos extremos vão ser mudados você não vai ter mais 15 segundos pra fazer isso foi o dudes eu não lembro alguém fez praticamente isso que eu tô citando aqui agora aconteceu exatamente esse cenário no CBLOL só não vou lembrar que jogo que é e eu falei putz olha aí o cenário então a gente passou de 15 segundos pra 5 segundos então ainda vai dar pra você Aralto faz faz também ainda vai dar pra você pegar essas torres a mais depois da fight mas vai ser muito mais raro porque você vai ter só 5 segundos então você vai pegar uma talvez duas torres mas um talvez dois objetivos Baron Dragon com Aralto etc mas vai ser bem mais contido isso é uma boa mudança gente em geral eu achei esse patch muito bom tem umas mudanças meio meme aí tem uns bagulho aqui a mais que é tipo agora vai ter um sistema que vai saber se você tá afidando intencionalmente ele tá mais forte e algumas coisas de ícone que você pode mexer aqui agora você pode mexer nos seus ícones com uma pesquisa por exemplo você pode mandar lobo aí vai vir lobo você pode mandar vou colocar desafiante ah bons tempos hein 2013 tem que mandar um desafiante também ali você escreve consegue achar tanto no ícone quanto nas bordas de de level isso aí você consegue fazer facinho digitando ali bem legal algumas mudanças extras esse foi o patch Renata Glass tá chegando a skin dos Power Rangers tá chegando também as skins dos Power Rangers né Cassadinho Shen e Kiana a do Echo finalmente vai sair depois das mudanças e a prestígio da Zaya que todo mundo que joga de Zaya tá esperando muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí espero que estejam gostado do vídeo eu tava meio como falei meio mal mas dei o meu melhor pro vídeo e torçam bastante pela B4 amanhã no Editor muito obrigado a todos e até a próxima tchau tchau oi e o e o ii 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 A CIDADE NO BRASIL